O MOVIMENTO É SENSUAL E a mulherada se joga assim, assim, assim Todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça O movimento é sexy, o movimento é sexy Carlinhos, bote a mão nessa cintura, bote a mão nessa cintura O movimento é sexy, o movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo Devagarinho até em cima Sensual, o movimento é sensual O movimento é bem sexy Sexy, o movimento é bem sexy Sexy, já tá chegando o massílio com essa dança aqui Bomba, pra balançar isso aqui É bomba, pra refresher isso aqui Bomba, não se tumiu, a galera quer Bomba, e na boa aqui já rola Bomba, de demais no sol rola Bomba, a mulherada só gosta de Bomba, e agora eu vou mostrar Bomba, eu digo mesmo assim Vocês vão aprender a nova dança Essa dança antiga Quando eu fazia assim, ó Eu vou jogar Eu vou jogar Eu vou jogar a minha vara Eu vou jogar Bomba, e agora eu vou jogar Bomba, e agora eu vou jogar